Olá, pouca gente sabe, mas 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Para dar mais visibilidade a esses produtos, foi criado um selo de identificação. Sobre o assunto vamos conversar com André Machado, diretor substituto do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, o que a agricultura familiar representa hoje para a nossa economia? Bom, ela é muito importante, os próprios dados da abertura, 70% dos alimentos consumidos internamente no país vêm da agricultura familiar, então se imagina, todos os brasileiros consumindo alimentos diariamente, então já é um dado que mostra essa importância que você perguntou. Agricultura familiar, 85% dos estabelecimentos rurais do país são de agricultores familiares, é um público que ocupa mais de 12 milhões de pessoas no campo. Gera bastante emprego, né? Gera muito emprego, tem uma representatividade de aproximadamente 30% do PIB agropecuário do país, e os 70% dos alimentos consumidos internamente, alimentos importantes, arroz, feijão, mandioca, milho, lácteos, carnes, então isso já mostra a importância que esse público tem para o país. Ou seja, são alimentos acabados também, né? Que tem valor agregado. Sim, sim. Agricultura familiar... Está se modernizando, né? Está se modernizando, ela é muito heterogênea no país, né? Nós temos agricultores familiares de todos os tipos, alguns menos organizados, outros mais organizados, temos organizações econômicas da agricultura familiar, CNPJs, cooperativas, associações, e produzem produtos in natura, produtos beneficiados, de diferentes graus de beneficiamento, então é uma infinidade de alimentos, de artesanato, de fibras, de serviços também para a sociedade que a agricultura familiar proporciona. Então, ela é importante desse ponto de vista, né? Eu acho que também é um público que está no meio rural brasileiro, podemos dizer, sim, que são aí os protetores, os guardiões de todo um patrimônio natural, cultural do meio rural brasileiro. São muito importantes. Bom, você falou que é um setor bastante heterogêneo, né? Sim. Se a gente olhar o Brasil por inteiro, onde é que a agricultura familiar está presente, onde ela é mais forte, enfim? A agricultura familiar está presente em todo o país, né? Naturalmente, algumas regiões são mais importantes. De todos esses estabelecimentos da agricultura familiar, que são quase 5 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar em todo o país, eles estão mais concentrados em algumas regiões, tá? Por exemplo, a região nordeste, onde tem quase que metade dos agricultores familiares do país, né? E destacaria também a região sul, região sudeste, também como regiões com a grande concentração de agricultores familiares. A região centro-oeste e norte, é uma estrutura fundiária, vamos dizer assim, mais concentrada. Nós temos menos agricultores comparados a essas três regiões que eu disse anteriormente, mas também tem atores importantes. E é bom lembrar que a agricultura familiar reconhecida em lei, voltando à questão da heterogeneidade, né? Então, nós temos agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, então uma série de atores que podem ser aí caracterizados como agricultores familiares e beneficiários das políticas públicas do MDA. Bom, por que é que vocês decidiram criar esse selo, né? Bom, como a gente disse, 70% do que nós comemos diariamente vem da agricultura familiar e muitas vezes o consumidor não sabe que vem da agricultura familiar, né? Então, foi uma forma do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor do MDA de criar um instrumento, um mecanismo de valorização desse produto, de identificação, de origem. O MDA tem políticas públicas muito ricas de crédito, de financiamento, de assistência técnica, extensão rural. E temos essa terceira geração de políticas que são políticas de acesso ao mercado, né? Como esses agricultores podem acessar mercado? Então, caracterizar esses produtos, criar um selo que mostre para o consumidor que esse produto veio da agricultura familiar é um item importantíssimo no conjunto de políticas para levar cada vez mais esses produtos para as prateleiras, para os diferentes canais de comercialização. Qual é o diferencial desses produtos de origem da agricultura familiar? Esses produtos que vêm da agricultura familiar, eles trazem uma bagagem de externalidades positivas muito grandes, sociais, ambientais, por toda a importância que a gente disse aqui no início da entrevista. É um público que está no meio rural, é um público que, como eu disse, tem uma ligação enorme com o nosso patrimônio natural, cultural. São produtos sustentáveis, são produtos produzidos pela própria família. Sim, agrotóxicos? A grande maioria sim, né? Existem, bom, existe uma preocupação muito grande do MDA hoje e do governo como um todo de fazer uma transição daquela produção que hoje não é, assim, agroecológica ou orgânica gradativamente passar a ser, mas na maioria das vezes é. Então, são produtos que carregam externalidades positivas muito grandes. O consumidor hoje quer isso, né? O consumidor cada vez mais quer saber de onde vem o produto, se aquele produto é sustentável, né? Ambientalmente, socialmente, economicamente sustentável. Então, isso é para nós importantíssimo. Tem benefício para o agricultor, que tem sua marca valorizada, tem a sua origem, o seu produto valorizado e para o consumidor que vai saber que, cada vez mais conhecer esses agricultores familiares e saber de onde o produto que ele está consumindo está vindo, né? Então, para quem compra é a garantia da origem desse produto. Sim, sim, exatamente. E é um pouco isso, né? A tendência mundial e brasileira é de melhorar a alimentação, né? Ter uma alimentação mais saudável. Então, eu acho que o CIPAF tem tudo a ver com toda essa conjuntura. Agora, que tipo de produto que pode ter esse selo? Todos os produtos que são produzidos por agricultores familiares individuais ou grupos econômicos da agricultura familiar, cooperativas e associações ou produtos produzidos por organizações econômicas que podem não ser da agricultura familiar, mas que esteja comprovadamente que as suas principais matérias-primas majoritariamente venham da agricultura familiar. Então, isso é importante, é uma informação importante. Aquelas entidades que não são caracterizadas como organizações econômicas da agricultura familiar podem ter o CIPAF, o selo de identificação dos seus produtos, desde que comprove o MDA de que mais do que 50% da principal matéria-prima ou da única matéria-prima é proveniente de agricultores familiares. Esse selo tem alguma validade? Ele precisa ser renovado a cada ano? Ele tem validade de 5 anos, tá? A partir da sua concessão e sua publicação no Diário Oficial, ele tem uma validade de 5 anos. Existe também todo o procedimento específico para o pedido de renovação para o MDA. André, e qual é o critério para a concessão desse selo? O proponente vai ter que enviar uma carta à Secretaria da Agricultura Familiar solicitando a concessão do selo. Se ele for um detentor da declaração de apetidão ao Pronaf, for um agricultor familiar ou uma cooperativa ou associação de agricultores familiares, é mais fácil. Basta ele comprovar que ele tem essa declaração de apetidão ao Pronaf. E no caso daqueles empreendimentos que não tem a declaração de apetidão ao Pronaf, ele vai ter que preencher um formulário que existe anexado à portaria número 7 de 2012, em que ele vai ter que comprovar que mais de 50% do custo de aquisição daquela matéria-prima para produzir o produto veio da agricultura familiar. Basicamente isso. Esses são os critérios. Evidentemente também que ele vai ter que comprovar a regularidade documental, CPF ou CNPJ, comprovar também que está tudo ok em relação à sua industrialização, comercialização e produção de alimentos. Então, não existe muita complexidade. É um processo muito fácil e tranquilo para o proponente. Quanto tempo para fazer o pedido do selo e ter o selo do seu produto? Em média, dois meses, 60 dias. Então, a partir do recebimento do protocolamento da carta no Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma equipe técnica vai analisar e em média, em dois meses, esse selo é publicado no Diário Oficial. E existe algum custo para o produtor com esse processo todo? Não, não existe custo nenhum. Não há um repasse do custo de avaliação e de publicação dessa identificação pelo MDA. Na verdade, haverá um custo da aplicação, da identificação no rótulo dos produtos. A partir da hora que ele é um beneficiário, ele vai poder utilizar a imagenzinha, o selo nos seus rótulos. Então, esse custo existe, mas para todo o processo de pedido, de avaliação do MDA, não existe custo nenhum. Agora, quantos produtos ou quantos agricultores familiares já têm acesso a esse selo? Atualmente, nós temos 974 permissões. Esses 974 permissões envolvem CPFs, CNPJs. Então, existem quase mil permissões de uso. Isso quer dizer o quê? Aproximadamente 9.500 produtos. 9.500 produtos dos mais variados tipos. E para o mercado como o brasileiro, isso significa o quê? É muito, é pouco? Vocês querem aumentar esse número? É pouco, é pouco. É muito bom, avançou muito. Mas, considerando o universo da agricultura familiar no país, que são, como eu disse, quase 5 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, o CIPAF tem um caminho enorme e as perspectivas são muito boas para crescimento e para a gente poder, o nosso sonho é identificar todos os produtos da agricultura familiar, evidentemente. Vocês estão prevendo algum aprimoramento desse processo de concessão desse selo? Como é que está isso? Sim, acho que todo o instrumento legal de políticas públicas, ele tem, ele praticamente tem uma discussão contínua com a sociedade, com os movimentos sociais, com os agricultores, enfim. Então, o CIPAF não é diferente. Atualmente, a equipe tem estudado alterações no seu texto, uma forma de qualificar, atualizar, melhorar o texto normativo, criar regras mais importantes para a concessão dessa identificação. Então, nesse momento, estamos estudando uma melhoria, sim, na instrução normativa número 7 do MDA de 2012. A gente pode afirmar que essa experiência, ela pode servir de modelo, né, para países vizinhos aqui, né, da América do Sul, enfim. É uma boa ideia? Ela pode ser aplicada em diversas realidades? É uma excelente ideia. A sua pergunta foi muito boa, porque recentemente, na reunião especializada da agricultura familiar do Mercosul, foi decidido que todos os países do Mercosul vão adotar um selo de identificação para a sua agricultura familiar, baseado na experiência brasileira. Então, isso é muito importante, né, a partir de agora, cada um vai criar suas regras dentro das especificidades de cada país, vai ter a sua marquinha, assim como a gente já tem a nossa, o nosso selo, e ficou decidido que todos eles vão ser acompanhados pelaquela marca do Mercosul, as estrelas, né, para a gente, de uma forma importante, valorizar a agricultura familiar dos países da América Latina, dos países do Mercosul. Então, para nós, brasileiros, é um motivo de muita felicidade. Essa decisão recente da REAF é de adotar o SIPAF para todos os seus países. Bom, o agricultor familiar que ainda não tem esse selo nos seus produtos, o que ele deve fazer? Ele deve procurar maiores informações no nosso site. Nosso site tem todos os contatos, inclusive os telefones da equipe técnica que trata do tema. No país inteiro, né? No país inteiro. Ele vai lá encontrar esse principal instrumento legal com as regras do SIPAF, que é a portaria número 7 de 2012. É importante lê-la, entendê-la, tirar as dúvidas com os técnicos do MDA e, basicamente, seguir aquilo que você perguntou anteriormente. É simples. Então, você precisa enviar uma carta para o secretário, você precisa preencher um formulário específico mostrando que aquele produto tem condições de ter o SIPAF, apresentar declarações de regularidade documental, de produção, de comercialização e industrialização. E a equipe vai ter esse tempo que nós falamos aqui, aproximadamente dois meses, para analisar e dar a resposta para o demandante. Tá certo. Então, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima. Eu que agradeço. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações, então, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.